Fala aí pessoal, beleza? Bom, me chamo Pedro, vim aqui falar pra vocês um pouco mais sobre o app que te paga pra você aí ganhar dinheiro andando então, tá? Será que é verdade? Será que ele realmente funciona? Vou falar sobre a minha experiência, sobre os testes que eu fiz com ele, tá bom? E fica até o final desse vídeo que eu vou estar falando de forma aí muito real e sincera com vocês. Se ficar algum tipo de dúvida, você vai poder aí tirar aqui nesse vídeo, correto? Então pessoal, vou começar aqui falando pra vocês sobre a minha experiência, pra quem não sabe o app que paga pra você ganhar dinheiro andando, tá? Ele realmente é um app que funciona, tá? Porém ele tem os seus contras aí também que eu vou estar falando aqui, então fique até o final que você vai entender. Pessoal, esse app eu conheci aí através de um amigo, tá bom? Não botei fé, confesso pra vocês. E porém, baixei ele ali, ele é um app de fora, tá? Ele é um app estrangeiro que você baixa no seu celular, ele tem um sensor que vai ver quantos passos você deu aí durante o seu dia e tudo mais e vai te pagar, tá? Porém, tem um contra muito forte nele que ele paga centavos, tá? Paga pouquíssimas coisas, pouquíssimo dinheiro mesmo, tá? E você vai ficar ali tendo que se mover muito, tá? Uma coisa que não é muito legal, tá bom? Eu principalmente no frio não tenho esse pique, tá? Que é nessa época do ano de ficar aí me movimentando pra ganhar pouco dinheiro, tá? Mas eu tenho uma solução que eu resolvi trazer aqui pra vocês que foi uma bem mais agradável e que me traz uma renda muito mais elevada e que eu posso simplesmente fazer no meu computador. Até se você tiver mais dispositivos aí na sua casa, é muito melhor de se fazer porque você multiplica mais e mais a sua renda, tá? Que é uma forma muito real de ganhar e que tá assim bombando muito também, certo? Que é assistindo vídeos, tá? É uma coisa que a gente já faz no nosso cotidiano, que é ficar assistindo vídeo. E sim, te pagam pra você assistir vídeos diariamente. Tem muitos e muitos vídeos aí pra você assistir que empresas gigantescas disponibilizam. A Amazon, tá? O Google, o Facebook, muitas, muitas, muitas diversas empresas de fora pagam pra você assistir vídeos e eles te pagam muito bem, pagam muito legal e dá pra ter uma renda muito, muito além do que você ficar aí saindo da sua casa e ficar contando passos, que é uma coisa que, tudo bem, pode ser que ali te ajude ali de momento até o único benefício que vai ter é da saúde, porque realmente é centavos que esses app de ganhar dinheiro aí andando pagam diferentemente do de vídeo, que paga muito melhor e muito mais rápido, você vai conseguir atingir resultados muito bacanas pra ter uma renda extra. Porém, nem tudo é só benefícios, tá? Se você não seguir a risca ali, o que eles ensinam aí nesse método de ganhar dinheiro assistindo o vídeo que você também não vai conseguir desfrutar aí de uma boa renda e não vai conseguir ter renda e vai achar que não funciona. Então, siga a risca, tá bom, pessoal? Não é nenhuma fórmula mágica, tá? Não entre com esse pensamento. Coloque o objetivo ali realmente de trabalho que você vai conseguir tirar a sua renda extra muito boa mesmo seguindo passo a passo que o método ensina ali simplificadamente apenas você assistir aí vídeos. Então, você pode pegar o celular da sua mãe, celular da sua namorada, o que quer que seja, ligar ali seu notebook, seu computador e deixar porque ele roda em muitos dispositivos e quanto mais dispositivo você tiver, melhor, tá? Porém, pode ser um completo iniciante, assim como eu também já fui ali antes de conhecer esse método, tá bom? Então, vou deixar aqui pra vocês, certo? Pra vocês conhecerem esse método aqui abaixo na descrição, certo? Desse vídeo vai estar aqui o site oficial pra você conhecer o método aí de ganhar dinheiro assistindo o vídeo, tá? Que é muito, muito simplificado mesmo, galera. É muito fácil. Vocês vão ver ali dentro do site oficial que eu deixei disponível aqui abaixo pra vocês. Porém, tome muito cuidado, tá bom? Tem muitas pessoas que copiam, faz cópia desses métodos e tenta vender em outros lugares. Então, preste atenção pra você não acabar aí sofrendo com isso, tá? Tem muitas pessoas pilantras aí que tentam passar os outros pra trás, tá bom? Então, se ficou alguma dúvida, peço que você interaja aqui nesse vídeo. Tem aqui nos comentários aqui abaixo pra você mandar a sua dúvida, tá? Vou estar respondendo aí e espero que dê muito certo pra vocês. Lembre-se, é só seguir a risca que com certeza vai funcionar também assim como funcionou pra mim, legal? Tamo junto, valeu, espero que tenham gostado desse vídeo. Até mais!